Música Estamos em Nova York, onde acaba de terminar hoje o festival Woodstock. Mais de 350 mil pessoas, na maioria jovens, vieram celebrar a música e a paz. Os maiores nomes do rock'n'roll passaram pelo palco durante este fim de semana que se prolongou durante as 48 horas. Este foi um dos maiores eventos de música em todo o mundo. Por agora é tudo nesta reportagem a partir de Nova York. Bruno Santos, reportagem, câmaras Pedro Santos e Henrique Santos.